E aí, tá filmando? E aí, eu não vou saltar no Japão. Mas se eu salto, pode o jeito que eu achar melhor. Eu! Ô, só é esse! Só é esse que eu soube nesse vídeo, olha! Ah! Melhorando, eu tô aqui! É igual! Vai, porque é isso? É igual! Deu! Tenta as vezes! Tem que as vezes aí! Sá, a negócio que são as vezes aí! Olha aqui, é o único que eu me fiz! Ai, estou! Vai, 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 vai! Tá legal aqui! Tá legal! Tá legal! E aí, ó, tá legal! Ó, ow, ó, ó, ó! Tchau! 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 Tchau, tchau! E aí, ó. Tchau, tchau! Obrigado.